Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país foi de mais de 5 trilhões e meio de reais no ano passado, alta de 0,1%. Projeto incentiva o parto normal em hospitais particulares e maternidades do Sistema Único de Saúde, SUS. E ainda, termina na terça-feira que vem, dia 31, o prazo de inscrição na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Essas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!